Faz minha alma ater, como o teu santo Espírito Filhos e filhas, abraça-me no amor, vamos receber Jesus Abraça-me de amor, dá-me uma nova unção Dá-me uma nova unção Com a mão pro céu, faz minha alma ater Faz minha alma ater, como o teu santo Espírito Abraça-me de amor, dá-me uma nova unção Faz minha alma ater, Senhor Com o teu santo Espírito Abraça-me de amor, dá-me uma nova unção Dá-me uma nova unção Faz minha alma ater, faz minha alma ater Com o teu santo Espírito Abraça-me de amor Abraça-me de amor Dá-me uma nova unção Filho, em pé, continue ministério Sabe o que eu quero que você peça? Você sabe que nós temos que, podemos pedir Uma porção redobrada de bênção, Senhor Quem quer a bênção de Deus? Não, não me convenceram Quem quer a bênção de Deus? Quem quer duas porções da bênção? Então, essa música diz isso Vamos lá naquela partezinha Dá-me uma nova unção, vai! Dá-me uma nova unção Uma porção redobrada de bênção, Senhor Vai! Canta comigo! Dá-me uma nova unção Uma porção redobrada de bênção, Senhor Vai tremer esse lugar Dá-me uma nova unção Dá-me uma nova unção Uma porção redobrada de bênção, Senhor Dá-me uma nova unção Dá-me uma nova unção Dá-me uma nova unção, uma unção redobrada de bênção Senhor, faz minha alma arder, com o Teu Santo Espírito, tira a tibieza, Senhor, a tibieza, a frivolidade, dá-me uma nova unção, para terminar, faz minha alma arder, com o Teu Santo Espírito, abraçai-me de amor, dá-me uma nova unção, dá-me uma nova unção, ministério, continua, eu fico pensando, você que está sentindo, padre, eu estou num deserto, sabia que é Pentecostes? Não é, Nando Mendes? É o Pentecostes que pode tirar você dessa noite escura, é o Pentecostes que pode tirar você do medo, da incerteza, sabe aquela sensação, eu rezo, mas rezo sem vontade, eu não sinto arder minha alma, por isso Deus colocou no meu coração essa música, faz minha alma arder, lembra do Apocalipse que diz, quente ou frio, morno, vomita, então, dá-me uma nova unção, Uma salva de palmas ao nosso Deus, graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramentos, vamos nesse Espírito, graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramentos, eu navegarei, eu navegarei, no oceano do Espírito, estenda tua mão para Jesus, e ali adorarei, e ali adorarei, sim, entra nesse cenáculo com o Senhor, ao Deus do meu amor, entra nesse cenáculo com Jesus, com Maria, eu navegarei, e ali adorarei, vem Espírito Santo de Deus, esse Espírito de amor, e cura, e salve, e salve, e ali adorarei, sim, Senhor, inunda-nos com a Tua presença, ao Deus do Senhor, veja a nossa alma, de alegria, enche-me Espírito Santo com a tua chave, e limita-nos, Espírito Santo, renova-nos, Espírito Santo, que desce como o fogo, eis o teu Deus e o Senhor, vem como em Pentecostes, e enche-me, Senhor, e enche-me, Senhor, e enche-me de novo, e enche-me de novo, Espírito Santo, com todos os teus dons, e cante ao Senhor, Espírito, Espírito, e enche-me, Senhor, e batizamos de novo, e enche-me de novo, eis o teu Deus e o Senhor, e como em Pentecostes, e Espírito Santo de Deus, vai enchendo a Tua casa, a Tua vida, e enche-me de novo, o novo Pentecostes na Tua vida, transforma, Senhor, o novo Pentecostes na Tua vida, transforma, Senhor, a nossa mentalidade, a nossa maneira, de pensar, de agir, de ser, vinde, Santo Espírito, batiza-nos, e flama-nos do teu fogo, Senhor, que me movimenta, eu quero que você, antes da bênção, não, fique de pé, fique de pé, dê um abraço, quem dá do teu lado, e diga, eu desejo a você, um novo Pentecostes, eu desejo a você, isso, eu desejo um novo Pentecostes na Tua vida, quem pode dar o novo Pentecostes, Jesus? o Espírito Santo? sim, Senhor, obrigado, então você, venha rezar comigo, se Deus te deu o dom, de rezar em línguas, que assim eu faço, eu navegarei, eu me purificarei, eu me transformarei, vamos, povo de Deus, nessa oração, com amor e fé, Senhor Deus, manda teu Espírito Santo, nas casas de recuperação, aqueles que estão desistindo, da cura, desistindo, do tratamento, dá Senhor, um reavivamento, nos propósitos, Espírito Santo, faz acontecer, um novo Pentecostes, proteja o nosso querido, Papa Francisco, proteja os bispos, proteja a CNBB, proteja Senhor, as paróquias, cada um pense, na sua paróquia, no Padre, da sua comunidade, dai Senhor, um novo Pentecostes, reza filho, peça, Jesus está aqui, Espírito Santo de Deus, vá nos lugares, aonde, o ateísmo, o gnosticismo, o ocultismo, se manifestou, e o Espírito Santo, leve a verdade, a verdade, que liberta, a verdade, que transforma, a verdade, que faz toda a diferença, em nossas vidas, vamos juntos rezar, fim de Espírito Santo, enchei os corações, dos vossos fiéis, e acendei eles, o povo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis, a face da terra, oremos, ó Deus, que instruíste, os corações, dos vossos fiéis, com a luz, do Espírito Santo, fazer, que apreciemos, retamente, todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gocemos sempre, da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém, continua nesse clima, eu falei que o Fernando, ia dizer, a área da vida, nossa, não precisa ser tua, ansiedade, ansiedade, curar, então, você viu, ele pediu, qual a área da sua vida, que você quer, que o Espírito Santo, cure hoje, hoje, agora, ele, teve coragem, de falar para todo o Brasil, a ansiedade, alguém quer dizer algo, alguém quer dizer, algo que você gostaria, que Deus, curasse, levante a mão, por favor, relacionamentos, relacionamentos, cânceres, câncer, ansiedade, ansiedade, vai, o Espírito Santo, vai agindo nesse momento, sabedoria, dá, 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 sabedoria, ao teu povo, Senhor, dá, sabedoria, depressão, depressão, cura, Senhor, na depressão, Espírito Santo, um novo Pentecostes, curando, da depressão, o medo, o medo, tira, Senhor, o medo, o desemprego, levante a carteira, quem trouxe? cura a minha família, cura a família, Senhor, aqui tem uma filha de Deus, com uma carteira na mão, representando todos aqueles, que estão com dificuldade, essa filha com uma foto, ansiedade, ansiedade, sim, Espírito Santo, então cura, Senhor, a ansiedade, o câncer, cura, Senhor, o medo, desce com o fogo, abrindo, transformando, curando, vem com o Pentecostes, vem curando, Senhor, enche-me, eu queria pedir uma prece, uma prece para todos aqueles, que exercem uma função de liderança na igreja, não estou falando de mim, mas de todos, líderes, leigos, nós estamos no ano do leigo, para que o leigo seja atuante, para que o leigo seja protagonista, Espírito Santo, a igreja precisa de um novo Pentecostes, nós precisamos evangelizar, evangelizar, nós precisamos, diga, nós precisamos, evangelizar, dai uma porção redobrada, dai uma porção redobrada, do teu Santo Espírito, do teu Santo Espírito, sobre todos os leigos, sobre todos os leigos, neste ano do laicato, neste ano do laicato, dai uma porção redobrada de bênção, dai uma porção redobrada de bênção, sobre a tua igreja, sobre a tua igreja, amém, uma salva de palmas ao nosso Deus, amém, tanto herdo, Tão sublime sacramento, adorimos, os sentidos completar, pois o Antigo Testamento, deu ao novo o seu lugar, venha a fé por suplemento, os sentidos completar, venha a fé por suplemento, os sentidos completar, ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exalvemos, ao Espírito exalvemos, a Trindade, na Trindade eterno amor, ao Deus o Unitrino Deus, alegria do louvor, ao Deus o Unitrino Deus, alegria do louvor, do céu, nos destes o pão, que contém todo o sabor, oremos, ó Deus, que nesse admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão, ajudados que por tal veneração, pelos sagrados mistérios, do vosso corpo e do vosso sangue, experimentemos sempre em nós, a sua eficácia redentora, por Cristo Senhor nosso, amém, lembre daquela frase, quanto mais, o vosso Pai que está no céu, dará o Espírito Santo aos que o pedirem, eu queria que você recebesse a bênção hoje, quem está em casa, uma mão assim, a outra no coração, a do coração é você que toma posse, e na mão você vai pegar a bênção para alguém, e depois você vai enviar, em pensamento, vamos ser Santo Inácio de Loyola, usar da imaginação, que ajuda, ajuda a rezar, lembra que nós cantamos, uma porção redobrada, cante baixinho, dai, uma nova unção, uma porção redobrada, de bênçãos, uma nova unção, uma porção redobrada, para você, no teu coração, e uma porção redobrada, para quem você vai mandar, nas asas do Espírito, vai longe, pode crer, pense em alguém, que está longe de você, geograficamente, alguém que está precisando muito, do sopro do Espírito Santo, alguém que está precisando muito, de sentir, a chama arder no coração, pensa nessa pessoa, o Senhor te abençoa, o Senhor te abençoa, mas você pode abençoar, estas pessoas, o Senhor te abençoa, o Senhor te abençoa, mas você pode abençoar, Pentecostes, até o próximo, redivinha e evangeliza, daima nova unção, o Senhor te abençoa, o Senhor te abençoa, faz minha alma a ter, com o teu Espírito, com o teu Santo Espírito, abraça e me de amor, abraça e me de amor, dá-me uma nova unção, dá-me uma nova unção, e me de amor, dá-me uma nova unção, 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 Tchau, tchau.